Olha o que eu tô vendo aqui, a quebra do calor aqui é boa, viu, né? Imagina o sol. Olha o que o Carlos tá falando do calor, aí fora o sol tá ardido, não tá? Tá. Tá ardido. Nós estamos embaixo da telha coberta. Sente um frescor? Sente. Mas, é, mas ele é úmido lá na parte. Mas é quente, mas é quente. Mas não é ardido. Não. Não é só o ardido. Então você vê que as folhas estão tão bonitas, ó. É, elas preferem. Embora tenha chovido e não molha a folha, que tá coberto. Embora tenha sol intenso, mas entra o que com essa telha semifosca? Luz solar. O que a planta quer? Luz solar, pra fazer fotossíntese, não é? Aí você vê algum resultado nas plantas, que tá num ambiente melhor. Se não tivesse coberto, essas plantas todas já tivessem regredido. Até os pés grandes, eu acho que tinha morrido tudo. Não suporta o calor. Olha o cacho também. É, é o jeito que tá fácil. É o jeito dela. Tem a irmã dela lá, que eu vou mostrar. Daqui nós vamos pra lá, que é a Patrícia Preta. Essa é a dourada. Você fez enxerto lá no teu? Você tem, não tem? Tá dourada, não? Você não levou? Então você leva lá pra fazer a vida. Mas quem que eu lhe dei pra São Paulo? Não foi você? Bom, enfim. Vamos ver a Patrícia. A Aurora, a Aurora. A minha, que o Santos Neto criou, né? Em 1960, né? Olha a máxima. Quanto sol, não fez sol. Olha. Bem, introduz bem. Olha o sol como é que já tá aqui, já. Entardido. Caramba, já. Você vê que num fosco, não. Então, a planta de fruta hoje tem que tá coberta. O clima tá doido. É melhor ter menos planta, mas coberto. É bem cuidada, né? É, bem cuidada. Ela é produtiva, criada pelo Santos Neto. Olha, olha que lindo. É, Patrícia Preta. É sem semente? É sem semente ou com semente? Com semente. Com semente. Nossa, o que que é isso aí? Patrícia Preta. É irmã da Patrícia Dourada. A gente pode dizer o ritmo diferente por causa da variedade? Não, não, não. Porque aqui tá no cavalo 572, e aquela Patrícia Dourada lá em cima, que tá mais adiantada, tá no 766. Aquela lá, por algum motivo, e você não brotou antes que essa. Olha, mas cara... Porque é da natureza. Olha, filho. Entendeu? Aconteceu. No Japão, os caras fazem assim. Olha só. Deixa um terço só. Aí tira tudo, coloca a gelbele nele, aí coloca, vai foldando, fica bonita. Tem que ser padrão. Quando vai na festa da uva lá, tem que ser um pãozinho. Sérgio, como que você consegue raliar isso tudo depois? Só você aí. Não, é só você... Fazendo, todo dia um pouco, um pouco. Vai fazendo. Novembro é a época de começar a fazer. Vai mexendo, vai mexendo. De manhã até a tarde. Não tem jeito. Ainda bem que eu tenho um cavalo. É que vai pôr um idiota ali, e eu também quero. Vai pôr, não. É pra se... Grande lance, você tem um cavalo, o pão vem enxergando. E eu também quero.